Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do EcoTV Entrevista e a conversa de hoje é com a Daniela Melo Ferreira. Ela já esteve aqui conversando com a gente sobre estratégias, ferramentas. Então, olha, você aí que pretende alcançar metas, sucesso, os tão sonhados objetivos, não pode perder este bate-papo. Tudo bem, Daniela? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É muito bom falar com você novamente, não é isso? É, obrigada. Fiquei feliz de voltar aqui. Ok. E olha, um dos motivos que a Daniela voltou aqui, deixa eu mostrar. Eu lembro que na primeira entrevista você comentou do livro, ele estava na fornalha ali, né? Na chamada fornalha. Team e Leader Coaching. Isso. Pronunciei certo? Team e Leader Coaching, está certo. Fala um pouco do livro, Daniela, agora que é uma realidade estar aqui comigo e o lançamento, enfim. É, o lançamento vai ser amanhã, né? Dia 13, né? Às 18h30, na Livraria Cultura, lá da Paulista. Então, estão todos convidados. Você também, né? Vai ser um prazer. Sim, claro. E é um livro que a gente esperou bastante, né? Porque fala sobre as lideranças, né? Sobre todo o desenvolvimento de liderança mesmo. Então, é um livro bem técnico, né? Mas ele serve para, assim, para qualquer leitor, né? Porque ele forma, dá dicas, né? Ferramentas sobre como você desenvolver melhor a sua liderança, sua gestão dentro de uma empresa. Certo. Quanto tempo para escrevê-lo? Ah, ele demorou um pouquinho, porque você tem que estar bem inspirada, né? Para escrever, para poder passar aquela... a mensagem mesmo, colocar as ferramentas corretas, né? E eu sou coautora, então são vários autores. Demorou mais ou menos um ano esse livro para sair, né? Desde quando a gente conversou, né? Eu conversei com a editora sobre o livro. Foi mais ou menos um ano aí para a gente estar colocando esse livro para ser lançado agora. Entendi. Eu estou, enquanto falo com você, que eu estou folheando, tem vários convidados. Como você diz, você é coautora e cada capítulo aqui é uma pessoa aqui que tem, que seria a fonte da... Isso. É isso? É, a gente contribui. Então, são vários... o bacana desse livro é que são vários, né? Autores, né? São vários profissionais aí do mercado que contribuem de alguma forma com esse tema, né? Com as ferramentas, enfim. Eu estou na página 70. Você está na 70. Vamos correr para 70? Mas, olha, antes de correr para 70, como você é coautora, gostei do capítulo 20, viu? O nome aqui é interessante. Olha, um caminho para o autoconhecimento, evolução e felicidade. Enquanto eu procuro a página 70 aqui, você... o que seria, o que o coaching pode trabalhar nesse cenário aí de autoconhecimento? O coaching, ele é o autoconhecimento, né? Ele promove o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, ele gera o autodesenvolvimento da pessoa. Por isso que o coach, ele efetivamente, ele apoia os resultados. Porque o coach, ele trabalha metas, né? Então, ele tira a pessoa de onde ela está e ir em direção ao que ela deseja. Então, através dessa metodologia, né? Através das ferramentas corretas, você faz o seu cliente se autoconhecer, né? Ele entra mesmo na busca do desconhecido, do novo. E quando ele começa a ter essas percepções, esse conhecimento, ele começa a se autodesenvolver. E isso que promove, realmente, o resultado, né? A conquista das metas. Entendi. Eu estou aqui na sua página, ô Daniela. Eu gostei que você comece uma frase aqui falando com foco, com corpo, com alma. Fala um pouco dessa interligação. Porque é muito importante. Às vezes, a pessoa acha que ter foco é... Ela quer passar no vestibular. Então, ela acredita que é apenas estudando. Mas, é claro, tem uma parte física e emocional também. Ou seja, nós estamos muito interligados, não é isso? Sim, o tempo inteiro. Quando eu falo com foco, com corpo, com alma, é exatamente como eu me sinto quando eu falo sobre coach, quando eu vou trabalhar, porque eu tenho isso, né? Eu sinto, vivencio realmente isso dentro do meu trabalho. Então, você falou de uma pessoa para estudar para o vestibular, uma pessoa que levanta para trabalhar, para desenvolver sua carreira. Você tem que ter foco, óbvio, saber aonde que eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero me tornar, né? Com amor, com paixão, com alma mesmo. E não adianta você estar, assim, só com foco, mas a sua cabeça, a sua alma, aonde que ela está exatamente, né? Está tudo junto. Então, é tudo. É o seu autoconhecimento. Você conhecer realmente o que você quer, você ter aqui... Sabe o famoso brilho nos olhos? De quando você acorda e fala que bom, que mais um dia de trabalho, o que eu vou desenvolver, nas expectativas, ansiedade de uma reunião, de um encontro com um cliente, enfim. Isso faz toda a diferença e o coach, ele realmente promove isso. Quem está passando por um processo de coach, ele promove realmente isso. E o livro que fala sobre as lideranças, que é o líder coach, que é a nuance entre o gestor e a postura coach desse gestor, né? Que ele não fica mais somente focado nos resultados, mas ele se preocupa com o desenvolvimento de cada um da sua equipe. Então, ele alia tudo isso, ele cria uma liderança de inspiração, né? Ele é admirado, ele quer... As pessoas da equipe querem ser lideradas por esse líder coach, porque ele está focando ali também no desenvolvimento do que há de melhor em cada um, né? É o grande líder. É o grande líder, né? Que todo mundo quer estar perto ali. Exatamente, isso é possível, né? Existem cursos sobre líder coaching, né? Para esse gestor, ele aprender realmente como ele se tornar realmente um líder coach, ser um líder inspirador, um líder de desenvolvimento. Entendi. Quem seria aí o leitor, o leitor-alvo deste livro? Que, na sua opinião, serão os interessados? Os interessados são todos os líderes, independente da posição que ocupam, né? Aqueles que querem se tornar líderes, né? E até aquelas pessoas que não são líderes, mas para entender realmente, porque... Aí fala um pouquinho de tudo, fala sobre o coach, sobre a postura coach, fala sobre a liderança, fala sobre você movimentar tudo isso e você se autoconhecer também. Acho que a leitura, ela é válida sempre para todos, né? A princípio, a gente pensa assim, o foco são os líderes, aqueles que querem se tornar, que estão desenvolvendo a liderança. Vai ser riquíssimo, né? Esse monte de conhecimento que esse livro traz. Até porque são várias cabeças pensando, né? E focando no mesmo tema, mas as outras pessoas também, porque a leitura, ela é sempre muito rica para todos, né? Ela traz muitos benefícios. Sim. O Daniela, e folheando aqui, tem nomes aqui, tem referências nacionais e também internacionais. Fala um pouco sobre, então, essa seleção, como é que foi a relação dos nomes, das pessoas que juntas formam o conteúdo do livro. O conteúdo, eu acredito que são as pessoas, a editora, ela busca, né? Aquelas pessoas que trabalham, que são sérios mesmo no mercado, que trabalham com isso, que entendem sobre, que tem essa vivência mesmo e junta essa turma toda para escrever esse livro, né? Acho que é mais ou menos isso. Entendi. A questão agora, este link que eu vou passar aqui, eu não vi no livro, mas fala um pouco dos vilões. Quem seriam os grandes vilões aí da pessoa que almeja ser um líder? Você falou daquilo que seria o possível caminho, não é? Foco, autoconhecimento. O que atrapalha? O que atrapalha somos nós mesmos, né? Aquela de eu não consigo, são as nossas crenças, aquilo que limita, aquilo que a gente acredita que limita, que deixa a gente andar para frente. Eu acho que isso é o maior vilão. Acho que são os dois, né? Nós podemos nos colocar para frente, mas também nós somos os nossos próprios vilões, né? Os nossos medos, aquela que não deixa você desenvolver, né? Então, acho que primeiro você tem que interiorizar, olhar para você mesmo e ver onde que é o caminho, onde que eu tenho que mudar, onde que eu tenho que... O que que eu tenho que... Quais são os meus hábitos, quais são os meus comportamentos que eu tenho que modificar para poder seguir em frente? Além do livro, você é uma palestrante, não é isso? Sou palestrante, treinador. Faz a consultoria. Sim. Fala um pouco das últimas andanças pelas empresas. Quando uma empresa procura um líder coach, o que ela busca? Qual que é a emergência ali, normalmente? Ah, normalmente a empresa sempre busca resultado, né? Então, as empresas elas querem isso, elas querem desenvolver seus líderes, porque eles têm a parte técnica muito bem resolvida, muitas vezes, e quando busco a minha consultoria, o meu trabalho para desenvolver um líder coach, fazer um processo de coach executivo, até mesmo implantar um projeto de líder coach, ele quer aliar a técnica que o líder tem, né? Que esse gestor tem com o comportamento, buscar o equilíbrio entre os dois, né? Fazer com que ele seja um desenvolvedor, seja, ele replique as metas, replique a cultura da empresa, replique os projetos, que faça realmente todo mundo falar a mesma língua, né? É um desenvolvimento mesmo, é um crescimento. Quando a empresa ela busca esse serviço, né? O processo de coach executivo ou o treinamento, o líder coach, ele está buscando, ele acredita, ele está dizendo assim, olha, eu acredito ainda no meu gestor, no meu colaborador, eu quero desenvolver ele para que ele cresça e desenvolva o resto da equipe. Ou seja, antes de mandá-lo para o RH, tem ali o último recurso, vamos ver se desanda, aliás, se anda, né? Se caminha. Exatamente. Tem essa aposta. Tem essa aposta, porque nós somos pessoas, né? Então, e o coach ele entrou justamente para isso, porque antes eram os treinamentos e tal. Hoje já são, a palestra, né? Ela é importante para dar aquele gostinho de quero mais, né? Então, nas minhas palestras, por exemplo, eu uso sempre a postura coach, né? O que é? Para fazer as pessoas se mexerem realmente, ela buscar aquilo, querer implantar, buscar mais coisa, não terminar ali, ah, assiste a palestra, que bacana, acabou. Não, deixa eu ver o que tem além dessa palestra, né? É o comecinho de tudo. É exatamente isso que a palestra tem que promover. Entendi. E falando de palestra, algo que as pessoas comentam muito é que palestras de autoconhecimento, às vezes até colocando uma palavra autoajuda, elas são muito emotivas. Então, a pessoa se emociona, chora, mas na prática, às vezes aquela emoção, na hora do vamos ver, faltou a técnica, faltou uma segurança. Fala um pouco das suas palestras, você se preocupa também, a emoção com a razão, tem uma mescla com a parte científica, como você trabalha, Daniela? Sim, eu, por ser master coach, eu consigo trabalhar a inteligência emocional, que é exatamente isso que você falou, que é a razão com a emoção, né? Então, você consegue levar isso de uma forma, porque existem ferramentas para isso próprias, né? Fazer com que o teu cliente, aquela pessoa que está te assistindo, ou pessoa que está passando por um processo, saiba tomar as decisões sábias, que é aliar a emoção com a razão, e tomar uma decisão sábia. Existem técnicas para isso. E dentro da palestra, assim, eu me preocupo, porque eu passo vários tipos de exercícios dinâmicas. Tem um exercício até de interiorização, que eu coloco uma música bacana, tal, e daí eu falo uma metáfora, conto uma história, dentro de algumas coisas que a gente já conversou na palestra, e às vezes, quando eles abrem os olhos, algumas pessoas, elas estão emocionadas realmente, mas é uma emoção para o bem, né? O que o coach, ele leva é uma emoção positiva, não é para levar para trás, é para frente para falar, tá, então a partir disso, o que eu vou fazer a partir de agora, né? Com tudo isso que eu já aprendi, que eu estou escutando aqui. Você falou aí uma palavra que eu gosto muito, interiorização, e também nós falamos aqui de autoconhecimento. Minha pergunta, coaching é um termo em inglês, mas aí você citou muitas palavras que tem uma ressonância oriental. Fala um pouco aí também da cultura oriental dentro desse termo, tem uma busca ali, essa parte de autoconhecimento, o que você pode dizer? É, os orientais, eles buscam muito isso, né? A interiorização, a reflexão, né? E o coaching, ele é exatamente isso. Não é nada de terapia, não é nada de autoajuda, não é nada disso. O coaching, ele é meta, especificamente busca de meta, você tem uma meta, você quer buscar algo, você vai conseguir, desde que você faça o processo, se comprometa com isso. Então, é um conjunto de tudo, porque é uma metodologia, né? Então, são ferramentas que são aplicadas durante o processo, que levam a pessoa... Porque o coaching, eu não falo para você o que você tem que fazer, entende? São perguntas que eu faço, eu faço o meu cliente raciocinar o tempo inteiro. Então, eu levo isso para o treinamento e levo isso para a palestra também, essas posturas. Então, eu mando a pergunta, né? São aqui, a gente fala das perguntas poderosas, né? Aquelas perguntas que vão impactar na pessoa e ela começa a responder, ela tem a resposta. Você sabe o que você vai, o que você pode fazer de melhor por você, você sabe o que é melhor caminho. Ok, entendi. Olha, eu vou chamar o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui, até para deixar um sabor aqui para o telespectador. qual que é o nível de satisfação de uma empresa, quais são os números, ter levantamentos, uma probabilidade das empresas que tenham resultado satisfatório, depois de consultar um líder coach. Mas isso aí, depois do nosso intervalo. Não, sai daí. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você, já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa, que não sobra nem um espacinho para as drogas. Tem um mundo de coisas legais para fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Para elas, você faz assim, ó. O país tem área suficiente para produzir alimento sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estou de volta aqui com a Daniela Mello Ferreira, coautora do livro Team Leader Coaching. Está aqui falando um pouco desta publicação, cujo lançamento, vamos reforçar, será amanhã. Será amanhã, lá na Livraria Cultura, na Paulista, às 18h30. Olha, no intervalo, eu também continuei folheando aqui a sua, principalmente a sua passagem aqui no livro. Ô Daniela, tem um exemplo aqui, você usou como referência a sua filha para ilustrar uma situação. É isso? Fala um pouco. Quando eu estava escrevendo o livro, me ocorreu essa história. Quando eu estava ensinando ela andar de bicicleta, eu toda preocupada, né? Mãe, toda preocupada, põe capacete, põe joelheira, põe tudo, né? Aquela coisa toda e segura a bicicleta, vai. Ela lá, andando e eu não soltava, né? Firme para ela não cair. E ela, óbvio, não aprendeu nada, né? E aí, até que eu falei, o que eu estou fazendo? Eu já estava lá com dor nas costas, ficando agachada ali. Aí eu falei, poxa, sou coaching. Vamos mudar essa estratégia aqui de ensinar. Eu faço isso o tempo inteiro, né? Aquela coisa, eu estou ensinando a minha filha. Aí eu comecei a usar algumas posturas com ela, de perguntar, você quer? O que você quer? Ah, eu quero andar de bicicleta, tá? Então, vamos começar a sentir. Então, eu usei algumas ferramentas, né, de perguntas com ela naquele momento. Claro, ela é uma criança de... Ela tinha seis anos, algumas coisas que ela pudesse entender e me responder. E ela começou a não ter mais medo. Eu fui me liberando e ela começou a desenvolver esse negócio de andar de bicicleta. Aí foi muito bacana. Então, foi uma experiência que eu... Por que eu contei isso? Porque nós líderes, muitas vezes, a gente tem a rédea da situação e quer que seja do nosso jeito, da nossa experiência, porque eu sei mais que você e vai. E quando... E é justamente isso que eu passo no livro, né? O líder coach, ele não é assim. Ele faz você raciocinar, você pensar, você buscar soluções. Sim. É através de perguntas, não é isso? Através de perguntas, exatamente. E algumas dessas perguntas, eu também estou aqui na página 75 do livro, você coloca alguns exemplos de perguntas que você usa na sua consultoria, não é isso? Sim. Olha, eu gostei dessa pergunta, hein? É o sexto mandamento aqui, olha. Vamos colocar. Eu ensino ou eu faço? É, então cabe bem, né, que eu te falei. Vou te fazer outra pergunta de um leigo, pode ser? O líder, ele só pode ensinar o fazer? Ele não pode fazer as duas coisas? Ou, Daniela? Exatamente. Porque o líder é exatamente, você só ensina ou você só faz? Porque horas o gestor, ele tem que ensinar, ele tem que ensinar a técnica, ele tem que chegar, ele tem que falar, ele tem que educar, ele tem que orientar. Mas outras vezes ele precisa fazer, pelo exemplo. Então, são os dois, é o equilíbrio. O líder coach é justamente isso, é você encontrar o equilíbrio e saber fazer isso. Ô, Daniela, e quando o líder, ele não tem mais credibilidade diante dos seus subordinados, vamos dizer assim, o que você aconselha para um líder que às vezes chega nesse cenário? Nesse cenário, ele tem que parar e ele tem que fazer um processo de coach mesmo. Ele tem que olhar para essa situação, né, porque quando ele não tem a credibilidade, a equipe dele, ele não está trazendo resultado, né. Então, o que fazer? Aí a gente pode entrar até com uma consultoria, enfim, para verificar. A gente tem que fazer uma pesquisa ali e saber aonde que se dá para ele continuar nessa liderança ou tem que ser mudada. Mas para ele passar para uma outra liderança, um outro time, né, ele tem que ter uma grande mudança aí comportamental. Tem uma outra pergunta aqui também que eu achei muito pertinente. Aliás, todas, todas são bem pertinentes. Mas vamos para a décima segunda aqui em questão. Como lido com os conflitos? Então, o líder, ele faz essa pergunta, como lido com os conflitos? Como lido com conflitos? E administrar pessoas, já diz um ditado aí que é administrar conflitos, é uma arte. É uma arte. Fala sobre isso. Então, exatamente o da inteligência emocional, a emoção com a razão. Então, numa situação de conflito, que o líder, ele lida com isso meio que diariamente, como que ele lida com isso? Como que é? Como ele passa isso para a equipe dele? Porque ele é líder, mas acima dele tem um outro líder, tem uma outra demanda, tem todas as pessoas, enfim, tem tudo que ele tem que focar no resultado. Como que ele lida com isso diariamente? Às vezes, um conflito simples de alguma palavra, alguma situação que aconteceu, como ele lida com isso? E isso faz uma diferença muito grande dentro da liderança. Ele pode se perder nesse conflito. Ele pode perder a credibilidade, por exemplo. Chega numa situação de conflito, ele grita, ele não sabe conversar, ele, enfim, ou ele se apaga, não fala nada, finge que não viu. Como que ele lida? Como que é isso para ele? Então, é exatamente isso que o curso Líder Coach, ou o processo de coach, ele promove, justamente, que é o autoconhecimento. Fala, ah, eu me conheço, tá? Então, como você lida com conflitos? Aí, quando ele se depara, ele aprende. Ele já sabe que, diante de determinadas situações, qual vai ser a reação dele. Sabendo disso, como que ele vai lidar? Eu estou só dando um exemplo. É muito mais profundo do que isso, mas sabendo dessa reação que eu tenho, como que eu lido a partir de agora? Ele começa a trabalhar em cima disso. O líder também tem que ser inspiração? Ele tem que inspirar o seu time, a sua equipe? Claro, ele tem que ser aquela história de, eu quero ser igual a você, eu estou na tua equipe. O que ele faz de tão bacana, né? Olha como esse líder, ele lidera a minha equipe por inspiração. Eu vou fazer por você, não porque eu estou com medo de ser cortado. Eu vou fazer por ele, porque ele abraça a equipe, ele veste a camisa da empresa. Sabe aquela coisa de inspiração? É muito mais gostoso você trabalhar, é muito mais proveitoso. E isso serve para a tua carreira. Se você for pensar hoje, as pessoas para trás que te inspiraram, aquelas pessoas que você falou, poxa, eu quero ser igual, eu quero mais ou menos seguir aquela linha. É por inspiração. É assim que você se desenvolve, né? Quando um líder, ele chega nesse estágio, ele, vocês vão ter uma, ele muitas vezes não precisa nem mais estar mandando, estar fazendo ali a ordem, a própria inspiração, você acredita que ela se encarrega de passar uma credibilidade? E às vezes ele nem falou e o funcionário ali, a equipe já está seguindo o raciocínio dele? Ele já está seguindo, ele já está indo, eles ficam no mesmo fluxo, né? Eles ficam ali, todo mundo pensando junto, fica uma liderança colaborativa. Todos juntos, né? Então, eu penso para o melhor, eu penso para desenvolver, não fica aquela coisa, eu tenho a meta para seguir, eu tenho isso para desenvolver, e é tipo, roubou, vou fazer desse jeito. As pessoas, elas começam a se doar mais. Por quê? Porque esse líder, ele puxa o melhor de você. Ele sabe que você é bom em determinada área, você sabe fazer muito bem alguma coisa, ele vai te puxar por aquilo. Você quer naturalmente, você está se desenvolvendo ali, você quer naturalmente crescer. E você acaba se doando muito mais, né? Você não retém as informações, fala, eu não vou fazer, vou fazer só o que foi me pedido. Não fica, acaba aquela história, eu não sou pago para isso. Entende? Você simplesmente, você se doa muito mais. E o fracasso? Como lidar com o fracasso? Que é também uma possibilidade aí, sempre presente também. Exatamente. Na vida de um líder, de todos nós. Como lidar com isso? É, que entra no conflito, o fracasso também, porque você pode fracassar numa reunião, numa proposta, enfim, são pequenos fracassos. Quando a gente pensa em fracasso, a gente já pensa no pior dos fracassos. Mas é o fracasso diário, de uma contratação errada, de uma proposta enviada a um cliente que você não ganhou. Como que você lida com isso? Qual que é a solução? Você foca no problema? Você foca na solução? Qual o seu plano estratégico? Qual o seu plano B? E isso tudo é o que o livro conta, né? Ele fala, ele promove tudo isso. São essas mudanças de comportamento, porque muitas vezes você tem a técnica. Então, fracasso, vamos pensar num mundo corporativo. Nós temos milhões de concorrentes aí. Então, pode ser uma proposta, um projeto que você está esperando e, de repente, ele não vem, né? Outra empresa ganha, enfim, tá. Então, o que aconteceu para eu não ganhar essa concorrência, né? Como que eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer de diferente? É exatamente isso. E o líder coach, ele tem que saber lidar com tudo isso, né? Então, é uma nuance o tempo inteiro. Eu digo que é sempre um exercício, um exercício diário. Isso daí. E, às vezes, o líder, ele tem uma dificuldade em aceitar o fracasso. Isso é normal, não é? Normal para todo mundo. O ser humano em si, não é? Nesse sentido, o que você aconselharia? Quando o líder, ele não aceita o fracasso, ele não aceita aquela invertida que ele tomou. Aí, eu pergunto, né? O que de melhor pode te acontecer você ficando com esse fracasso e não aceitar, né? Aí, ele vai responder. O que de melhor vai me acontecer se eu continuar com esse fracasso e não aceitar esse fracasso e ficar remoendo essa situação? Muitas vezes, ele vai pensar, né? O que de melhor vai me acontecer? Aí, eu pergunto. O que de pior pode te acontecer se você pegar esse fracasso e se transformar no sucesso, ir para frente? Então, o lanço pergunta para ele refletir mesmo. Ele vai ter a resposta. O sucesso exige o fracasso também, algumas vezes, então? Muita, né? Você tem a tentativa de ir, nem sempre aquele caminho que você escolheu é aquele que realmente vai ser aquele que vai te levar ao sucesso e tal. Como é que você lida com isso? O que pode te impedir de andar mais para frente? O que de melhor pode te acontecer? O que de pior pode te acontecer? Se você desafiar mais, ir em frente, enfrentar essa situação. E as pessoas, muitas vezes, elas se preparam, como você disse, para o sucesso, mas elas não têm o preparo, Daniela, para o fracasso, né? Para lidar com isso, até de uma maneira psicológica. Sim, exatamente. A pessoa, ela chega... Até para o sucesso, né? Às vezes, a pessoa, ela ganha o sucesso, chega lá e não sabe o que faz com ele. Então, você tem que... Muda, né? Tem toda aquela história. Muda o comportamento. Muda o comportamento, muda tudo. Não sabe o que eu faço com isso agora. Então, até tem um outro livro que vai ser lançado, meu, que eu sou coautora, que fala o segredo do sucesso pessoal, que é justamente sobre isso. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Quando eu conseguir isso? Quem é a pessoa? Qual o legado que eu quero deixar? E dentro do fracasso, exatamente, como eu não quero ser lembrado? Eu quero ficar com esse fracasso? O que ele me traz de benefício, esse fracasso? Continuar com ele? Porque a pessoa pega o fracasso como uma coisa extremamente pessoal e se afunda. Virou fantasma, né? Virou fantasma, o que vai me trazer de benefício se eu continuar com ele? Agora, se eu deixo ele lá e regaço a manga e vou em frente, o que de melhor vai me acontecer? Quais são os benefícios que isso vai trazer para a minha vida e para as pessoas que estão ao redor dela? Que legal. Olha, Daniela, nós aqui caminhamos para o final do programa, mas temos 30 segundos aqui reservados para você. E olha, aquela câmera ali é toda sua. Deixa ali a sua consideração final. Fique à vontade. Bom, quero te agradecer e convidar todos amanhã para o lançamento do livro, lá na Livraria Cultura na Paulista, 6h30. E adquire o livro, que ele tem bastante coisa boa aí para agregar na carreira pessoal, na vida pessoal e na carreira profissional de todos vocês. Olha, muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Sempre muito bom conversar com você. É um prazer também. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou desta edição aqui do ECO TV Entrevista. Eu volto numa próxima. Muito obrigado e até lá. E aí Recacional, abrigo as perguntas. E aí Legenda Adriana Zanotto